direito à pensão por morte não prescreve. Saiu recentemente uma notícia no site do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, trazendo esta informação. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Servo Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Pois bem, o tema não é novo, é uma discussão antiga e já está há bastante tempo pacificada no STJ e em vários tribunais de justiça do país, mas não em todos. O direito à pensão por morte não prescreve. O direito ao recebimento das parcelas, esse sim, prescreve em cinco anos. Então, o que acontece? Se o seu companheiro, se a sua companheira, se o seu pai ou sua mãe faleceram há mais de cinco anos, o que prescreveu foi o direito a receber aquelas parcelas. E um detalhe, se você for incapaz, menor de idade, ou incapaz por outras razões, contra você não corre prescrição. Mas a regra geral, a prescrição será de cinco anos para receber o valor do benefício. Não haverá perda do direito. O INSS e as entidades de previdência no regime próprio costumam negar o direito ao benefício de pensão por morte quando formulado após decorrer os cinco anos, a contrário da data do óbito do segurado. E o que acontece? Muitas vezes, por uma questão de facilidade, é encaminhado o pedido de pensão por morte para o filho do falecido do segurado. Mas aí aquela criança cresce, atinge os 21 anos de idade, dependendo da lei local, no caso do regime próprio, atinge os 24, dependendo. E a pensão para de ser paga para o filho. Mas a viúva ou viúvo tem direito a receber a pensão. Tem direito. E eles vão lá e formulam o pedido. E se deparam com a negativa com base nesse esdrúxulo fundamento de que teria ocorrido a prescrição. Mais uma vez o STJ reafirmou que não ocorre a prescrição. Muitos tribunais ainda aplicam esse entendimento já ultrapassado. Se você se deparar com essa situação, não desanime. A jurisprudência majoritária nacional e pacífica do STJ estará em seu favor. Peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe. E um grande abraço.